Olá amigos do TOG de Vida Gosto muito da música que Frank Sinatra costumava cantar, My Way A letra é linda e diz mais ou menos assim Se eu acertei ou se eu errei, fiz isso da minha maneira Quando eu olho pra trás, percebo que fiz muitas bobagens Acertei bastante, mas também errei bastante Quando olho pra diante, tenho certeza de que vou acertar e errar bastante também É impossível acertar sempre Mas o importante é que não gastemos nosso tempo nem nossa energia nos torturando A autocrítica pelo que não deu certo, além de ser nociva pra nossa saúde Faz com que a gente perca os passarinhos que a vida nos oferece de presente Um dia desses, um dos meus filhos me perguntou por que eu tomei determinada decisão estúpida tempos atrás Eu respondi que me arrependia do que tinha feito Mas expliquei que, naquele momento, minha atitude me parecia lógica Se eu tivesse o conhecimento e a maturidade de hoje, certamente a decisão seria diferente Por isso é que eu lhe digo, não se torture por algo que não deu certo no passado Talvez você tenha escolhido a pessoa errada pra casar Talvez tenha saído da melhor empresa onde poderia trabalhar Talvez tenha mandado uma filha grávida embora de casa Não importa o que você fez, não se torture Apenas perceba o que é possível fazer pra consertar essa situação e faça Se você sente culpa, perdoe-se E principalmente compreenda que agiu assim Porque na ocasião era o que achava melhor fazer Há uma história que eu gosto muito Um pescador chegou à praia de madrugada para o trabalho E encontrou um saquinho cheio de pedras Ainda no escuro, começou a jogar as pedras no mar Enquanto fazia isso, o dia foi clareando Até que ao se preparar para jogar a última pedra Percebeu que ela era preciosa Ficou arrependido e comentou o incidente com um amigo que lhe disse Realmente seria melhor se você prestasse mais atenção no que faz Mas ainda bem que sobrou a última pedra Existem pessoas que não prestam atenção no que fazem E depois passam a vida inteira arrependidas pelo que não fizeram Mas poderiam ter feito e se martirizam por seus erros Se você está agindo assim, eu deixo-lhe uma mensagem especial Não gaste seu tempo com remorsos nem arrependimentos Reconheça o erro que cometeu, peça desculpas e continue a vida Você ainda tem muitas pedras preciosas no coração Muitos momentos lindos para viver e muitos erros para cometer Aproveite as oportunidades e curta plenamente a vida Curta os passarinhos, eles são um presente do universo para você Este foi o nosso Toque de Vida de hoje Aproveite as oportunidades e curta plenamente a vida